O próprio nome da palavra integridade remete a gente à retidão das coisas, ao senso de justiça, à honestidade, e para nós aqui da CPFL, o conceito da integridade ele vai até além disso, ele traz para a gente uma reflexão sobre como a gente interage, como a gente se relaciona com o nosso público interno, com os colaboradores, com os parceiros externos, com as autoridades. A gente já tem informação hoje suficiente para saber que no mundo que a gente está vivendo, valores geram valor econômico. E os principais protetores de valor econômico nas organizações são seus líderes. Então seus líderes não são só porta-vozes, portar a voz é muito pouco, ele tem que portar o comportamento também. Não adianta só dizer, a atitude vai falar mais alto do que aquilo que ele diz, porque aquilo que eu digo vai gerar ou não mais confiança nas pessoas que me cercam. Se o meu comportamento contradizer aquilo que eu digo, então as pessoas no dia a dia não vão levar a sério. Isso vale para comitês de ética, vale para comitês de diversidade, vale para qualquer discussão que envolva valor e que envolva uma mudança. O conceito da integridade, ele vai além daquele treinamento que a gente faz dentro da empresa, daquele plano de conscientização que a gente traz para todos os colaboradores. Ele tem muito a ver com os valores individuais de cada um. Então no meu caso, eu procuro ter uma consistência de comportamentos dentro e fora da empresa. A gente busca os conceitos da integridade de uma forma mais ampla, não só naquelas situações óbvias do dia a dia da companhia, mas sim no nosso comportamento em casa, com a família, com os amigos, fazendo esporte. Em tudo isso a gente busca trazer o senso de justiça, o comportamento ético e o comportamento íntegro de todos nós. A questão é a prática dessa empresa. Então a empresa está sempre diante do risco, digamos assim, de não praticar exatamente aquilo que ela promete. Ela tem que praticar o que ela promete, caso contrário, não é durável o projeto, não é perene, não é sustentável. Existe uma relação direta entre probabilidade de eficácia da ação da empresa na sociedade, do ponto de vista econômico, social, político, cultural, etc. E a sua capacidade interna, o alinhamento interno que ela tenha com seus colaboradores para que esse projeto se realize. Nas empresas, a transparência, a diversidade, esses conceitos novos ligados ao novo universo comportamental, não são naturais. Então os líderes têm um papel fundamental que é o de servirem de exemplo, de serem realmente os condutores. Porque só a norma no papel pode não fazer sentido, em algum momento ela pode ser desrespeitada. E quando isso fica claro, não só nos códigos escritos, mas fica claro também na atitude dos líderes da companhia no dia a dia, aí quem trabalha na empresa vai perceber claramente que quando eu estou falando de ética é para valer, não é ética para constar. Existe um risco porque a empresa, num certo momento, pode tomar uma decisão estratégica de caminhar nessa direção. Definido isso, ela mobiliza todos os recursos gerenciais ou operacionais para poder realizar. Muito bem. Agora, o que é o difícil? O difícil são os sujeitos. O difícil são as pessoas. Porque as pessoas têm que entrar nesse projeto, não apenas movidas por uma necessidade de sobrevivência, eu preciso do meu salário, então estou nessa empresa, essa empresa paga bem. Percebe? Isso é o mínimo, isso é básico, mas isso não basta. Esse é um contexto de temas ou subtemas que estão no universo do que as empresas chamam de sustentabilidade empresarial. Então, empresas mais sustentáveis são aquelas mais cuidadosas, mais zelosas em relação à ética, à transparência, à integridade, ao respeito ao outro e ao cuidado com o meio ambiente. O fato é que as instituições, no meu entender, aprenderam um pouco esse vazio que está aí posto na cultura contemporânea e, de uma certa maneira, elas estão se apresentando como instituições capazes de acolher esse vazio, capazes de dar uma resposta para esses sujeitos, dizer, vem cá, trabalhe conosco, aqui é um lugar bom de trabalhar, aqui o seu trabalho vai ser reconhecido, e não só o seu trabalho, não só a sua competência técnica, mas você vai ser reconhecido nas suas diferenças pessoais, porque aqui nós respeitamos a diversidade, porque aqui nós trabalhamos com também a emergência das subjetividades. Que eu, indivíduo, sou respeitado integralmente no meu conjunto de valores, e o meu conjunto de valores é acolhido pelo conjunto de valores da companhia. Esse é o casamento ideal, é quando se forma uma mágica tão intensa que o resultado é um senso de pertencimento total e absoluto. Aquele indivíduo passará a se dizer da organização, ele passará a falar que ele pertence à organização com orgulho, e ele vai ser o primeiro por sentir orgulho a querer ver aquela organização bem. O fato é que hoje as empresas atuam em ambientes muito difusos, e elas são percebidas agora por todos os seus ângulos. Elas são observadas como se fossem um peixinho num aquário, que você consegue enxergar por todos os ângulos, os mais positivos e também os mais negativos. Então, uma crise de imagem e reputação hoje pode levar segundos. Um ato cometido de forma impensada pode levar segundos para destruir uma imagem, pode reduzir drasticamente o valor econômico daquela empresa. Tem empresas que só aprendem que comunicação é importante quando precisam dela como uma ferramenta útil para gerenciar uma crise. Não precisa chegar ao momento de crise. Então, eu diria que comunicação, neste mundo que a gente está vivendo, tem que sair de uma atividade funcional para uma atividade estratégica. Então, é fundamental, entendendo este mundo que a gente vive, as questões ligadas à precaução têm que ser levadas muito a sério pelas empresas. Quanto mais uma empresa conseguir agregar, capturar, captar, seduzir, no bom sentido, os sujeitos, de modo que eles se identifiquem com aquilo que está escrito na visão e emissão da empresa, ou seja, de que ela presta um serviço econômico, social, político e cultural relevante, quanto mais os indivíduos, os sujeitos se identificam com isso, mais eles aderem. É claro que nós não queremos só resultados econômicos. Nós queremos que o mundo empresarial, o mundo das empresas, a economia, seja também o lugar de produtos sociais, de produtos culturais, de produtos morais no sentido de desenvolvimento da, vamos chamar assim, da civilização, e não apenas de resultados econômicos. As empresas têm que estar muito integradas, têm que saber conversar nas redes, têm que saber entender que as redes também não são só uma comunicação de única via, de via única, mas de mão dupla. Então, elas têm que saber conversar, têm que saber entender o que as pessoas estão respondendo, têm que saber dialogar com este público. Eu acho que esse é o novo mundo do mundo corporativo. Quer dizer, o futuro do mundo corporativo há de ser o futuro de mais integração, portanto, de mais integridade. E é possível que uma empresa como, no caso, a CPFL, seja capaz de atrair pessoas movidas por uma identidade com o projeto de prestar esse serviço de energia, de fornecimento de energia que é vital para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas. Então, para mim e para a CPFL também, o jeito íntegro de fazer as coisas não é o melhor, é o único. Não tem outro jeito de fazer as coisas. Então, respeitando sempre as contrapartes, os colaboradores, respeitando as relações e sempre buscando o senso de justiça em todas as negociações, em todas as reuniões, em tudo que a gente faz aqui dentro.